Me beija ou desocupa a boca Só quer agora ou vai ser pra sempre Decide aí As crises, eu entendo numa boa Difícil é achar que ninguém vai Te substituir Vai, vai deixando o café esfriar A cerveja no copo esquentar Porque Não adianta me pedir pra ficar E nem me dar motivos pra sair Ai, não dá tempo, é só você cuidar Enquanto eu tô aqui Não adianta me pedir pra ficar E nem me dar motivos pra sair Ai, não dá tempo, é só você cuidar Enquanto eu tô aqui Enquanto eu tô aqui Vai, vai deixando o café esfriar Vai, vai deixando o café esfriar Não adianta me pedir pra ficar E nem me dar motivos pra sair Ai, não dá tempo, é só você Ai, não dá tempo, é só você cuidar Enquanto eu tô aqui Não adianta me pedir pra ficar E nem me dar motivos pra sair Ai, não dá tempo, é só você cuidar Enquanto eu tô aqui Enquanto eu tô aqui Maravilhoso, André Moraes